Oi gente, tá começando aqui mais um pop team Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um pop team O vídeo de hoje é testes do BuzzFeed Pra quem não sabe, existe testes no BuzzFeed Sim, BuzzFeed é um site de notícias Mas que se você procura testes, tem lá pra fazer vários testes E eu acho isso incrível Quando eu, sim, tô sem nada pra fazer Eu vou lá e faço vários testes Vem um, sai o outro, vai... Enfim Estes objetos são pavê ou pacumê? Aquelas piadinhas, né, de tio maroto Quando chega aquele Natal, é pavê ou pacumê? Você acha que esses dólares são pavê ou pacumê? Olha, eu tô achando que é pacumê Acertei! São pacumê, são notas de papel comestível Esse par de tênis, será que é de chocolate? Pavê ou pacumê? Eu acho que é só pavê Acertei! É, é só um par de tênis normal mesmo Você chamaria as amigas pra tomar um chá? Olha, raiz da chá, dade Chá, dade Ah, moleque Vocês são de sacanagem! Que eu gosto muito desse trocadilho Ou para comê-lo com sorvete? Olha, pra comer com sorvete não Então vamos lá, só pra ver Errei! Lindo bule feito de chocolate, acredita? Nossa, não ia ter uma água na boca agora E essa maçaneta que o rapaz está prestes a morder? Acho que é pra comer Oh! Por favor, não vai sair mordendo maçanetas por aí pra ver se elas são de chocolates, hein? Essa caneca não me engana Engana sim Parece muito que é pra comer Ela não foi E esse móvel podre de chique? Pra ver ou pra comer? Pra comer É pra comer Gente! É um bolo! É um bolo de chocolate Meu Deus, imagina Você senta lá Morre! Escorreguei aqui É um bolo? Tudo bom? E por fim Esse moço mordeu um ótimo chocolate Em forma de sapatos Ou está prestes a se arrepender Eu acho que é pra ver só Não Era um sapato de chocolate mesmo Olha, eu acertei 4 de 7 Ainda ganhei um bolinho, ó Gostei Gostei dessa ideia De ganhar um bolo no final Cadê o bolo? Pode entrar Não tem Mas eu ganhei um bolo Não vai ter hoje E um chá? Chá da arte Chá da arte Gostei, gostei, gostei Olha isso A gente vai adivinhar a sua idade De acordo com a sua escolha de bebidas Escolha um suco Suco de abacaxi Suco verde Suco de maçã Suco de laranja Então eu vou escolher Esse de laranja Porque parece que é Tipo, natural Então vamos lá Escolha uma vitamina Vitamina de morango Banana Verde ou manga Obviamente de morango Escolha um milkshake Milkshake de morango Baunilha Óleo Ou chocolate Acho que eu vou escolher esse de óleo Esse de óleo tipo me conquistou aqui Escolha uma bebida quente Chá? Já vamos nós? Chocolate quente Café com leite ou café preto? Eu acho que eu vou no chá Idade Escolha uma bebida gelada Limonada Leite Chá gelado ou chá gelado Ou café gelado Uma vez eu tava lá Tipo, em Los Angeles Eu sou rica E aí se você entra no Nescafé Ah, eu já descobri Era café gelado Com uma bolinha de sorvete no meio Era muito bom Tipo, muito bom Surreal Mas eu vou escolher limonada Porque eu amo limonada Escolha uma bebida alcoólica Eu não bebo Vamos lá Olha Tirei de 12 a 20 anos Muito apiado Aí é fácil Aí é fácil, né? Ah, mas eu tô ali na média Eu tô ali nos 17 anos Esse daqui foi muito fácil pro BuzzFeed Vou fazer esse daqui, ó Que item de Mario Kart é você? Escolha um Mario Mario sem camisa Mario do filme Mario 8bit Mario da tela de abertura do Mario 64 Vou colocar o Mario sem camisa, vai Escolha uma personalidade que se chama Mario Eu vou escolher um Marcos Palmeira Escolha um circuito Ai, meu Deus Se eu jogava esses jogos aqui do Mario Nunca nem vi Que recordação Vou escolher esse daqui, Daisy Escolha uma obra do Mario de Andrade Eu tô tendo aqui uma aula de literatura Vocês perceberam, né? Lira Paulistana Macunaína Escolha um armário Armário cheio de espelho Pra mim não dá muito certo Eu tenho um pouco de medo Quantos likes merece essa princesa? Renieri Tá tentando desmoronar o meu quarto, Renieri Pelo amor de Deus Bom, eu vou escolher 64 likes Pra essa princesa Escolha uma Mariola Nossa, eu nunca ouvi falar nesse negócio de Mariola É legal do Buzzfeed Porque você conhece coisas Que você, tipo, nunca ouviu falar Ou nunca viu Sei lá, vou escolher light Tipo, eu sou light Você tirou Eu sou o cogumelo dourado do Mario Kart Você é uma pessoa adorada Educada e reluzente Sempre à frente do seu tempo E mesmo em tempos de adversidade Consegue dar a volta por cima E seguir o seu caminho Ah, gostei Eu acho que... Acho que me identifiquei E antes de ir pro próximo teste Se inscreva aqui no meu canal Deixa seu like Compartilha esse vídeo pros seus amigos Pra eles fazerem vários testes do Buzzfeed também E é isso, galera Vamos lá para o próximo Como vocês sabem Eu amo esse mundo de signos Eu sou apaixonada Eu sempre tô querendo saber mais, sabe? E aí aqui tem esse assim Será que você deveria ser de um signo indiferente? Será que não deveria ser taurina? Eu acho isso muito difícil, mas tudo bem Que tipo de amigo você é? O responsável Compreensivo Extrovertido Leal Sociável Carinhoso Nossa, só tem que escolher um? Gente, mas eu sou tudo isso? Mentira! Olha, eu já fui muito conselheira Eu era a rainha dos conselhos pros meus amigos Sério De tipo de amigo que eu sou Eu acho que eu sou a responsável Porque às vezes a gente vai Sai pra algum lugar E eu sou sempre a responsável Tipo Ó, você já fez isso? Então ó, você pega a sua coisinha aqui Que você sujou E vai jogar no lixo, entendeu? Eu acho que eu sou a tia do rolê Então vai, responsável Qual é a sua maior fraqueza? Posso ser ingênuo Sou teimoso Acho difícil me concentrar Sou temprêmio e tal Posso guardar rancor Talvez, às vezes não Deio ficar sozinho Nossa Sou excessivamente reservado Raramente faço o que me pedem Trabalho demais Fico entediado facilmente Sou super sensível Ai, eu sou super sensível Ou é seiteimosa? Eu acho que eu vou colocar seiteimosa Porque senão depois minha mãe fala assim Por que que não colocou seiteimosa? Porque você é muito teimosa, menina Qual palavra melhor te descreve? Aventureiro, reservado Sociável Carinhoso Confiável Generoso Imparcial Apaixonado Espírito livre Paciente Racional Imaginativo Eu acho que confiável Escolha o animal Com o qual você mais se identifica Olha Pavão Eu não sou porque eu não gosto assim De chegar Às vezes chegar chegando Eu sou uma pessoa mais Sei lá Na minha Eu acho que eu seria uma pomba Escolha o emprego dos seus sonhos Ah Cadê aqui? A atriz, né? Óbvio O que você procura em um parceiro? Uma pessoa que seja boa em comunicação Uma pessoa que me faça rir Uma pessoa que seja intelectualmente estimulante Uma pessoa que saiba cozinhar Eu, eu assim Eu espero achar um parceiro que saiba cozinhar pra mim, né? Que vai ser perfeito Uma pessoa que seja leal Uma pessoa que seja paciente e sincera Uma pessoa que seja muito carinhosa Uma pessoa que seja honesta Uma pessoa que me trate como um rei, uma rainha Eu espero também Eu acho que é honesta, né, galera? Pelo amor de Deus Que você não gosta em um parceiro Uma pessoa que seja pegajosa Chata Insensível Controladora Impaciente Infiel Ah, infiel e falso é a mesma coisa, gente Pra mim Então infiel, óbvio, né? Escolha uma celebridade Da qual você gostaria de ser amigo Bionche, óbvio, cara Nossa Signo do meu irmão Virgem, galera Você é uma pessoa atenciosa De bom coração Que pode ver o lado bom Em qualquer situação Não importa o quão difícil ela seja Assim você é a pessoa Que os amigos buscam Quando estão se sentindo cabisbaixos E precisam de uma força Você é uma grande fã Da eficiência E sem dúvida Não gosta de fazer coisas Que não tenham propósito Ação interessante Entendeu? Não sei se isso é verdadeiro Mas Eu continuo aqui Com o meu instinto de ser taurina Esse teste não faz nenhum sentido Mas você deveria fazê-lo Mesmo assim Então eu vou fazer E vamos ver o que sai no final Vamos lá Escolha um calendário para controlar Sem utilizar as mãos Este, achei bonito este Escolha um passaporte Da Glória Maria Pô, eu acho que esse daqui É o mais atual, né? Vou escolher o mais atual Setembro chove? Sim, depende Setembro já tá caminhando Pro verão, praticamente Aqui no quarto já é calor Escolha uma unha decorada Eu gostei dessa Uma vez eu já usei uma parecida Queria falar com quem? Ô, querida Ligaram aqui Ai, mas não fui eu não, bem Como é que pode isso? Eu acho que eu vou escolher Queria falar com quem? Escolha uma figura De linguagem Aliteração Metáfora Ironia Zeugema Acho que ironia E por fim Escolha um pedaço dessa foto Turubom Vou escolher A mulherzinha aqui Você tirou Tirei um mamilo Só um mamilo Que merda, hein? Bizarro, cara Esse teste Gente, teste do BuzzFeed é isso Entendeu? São coisas bizarras Que você pode fazer E que ele te dá um resultado Bom, isso daqui Não é nenhuma Nenhuma publi Tá? Não tô ganhando nada do BuzzFeed Mas eu falo isso Que eu gosto muito de BuzzFeed Porque realmente, ó Esse site me conquistou Pra esses testes Porque são testes tão engraçados Tão, às vezes, tão bobinhas Que eu fico rachando De rir sozinha Às vezes aqui em casa Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal E ativa o sininho Um beijo Compartilha pros seus amigos também Tchau 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 Obrigado.